Oi, eu sou o Jeanne e ela é a Jeanne. Nós somos muito diferentes. Eu, por exemplo, falo pelos cotovelos. Quer dizer, bicicleta tem cotovelo? Ah, eu falo pelos guidons. Já ela prefere se expressar com as mãos. Nós nascemos no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo lugar. Lugar esse é o mais conhecido como Speed Bikes. Eu me lembro como se fosse ontem. Nós éramos bem pequenininhos, né, Jeanne? Um velotrol. Aí crescemos, nos tornamos uma bicicleta de rodinhas. Até virar o que somos hoje. Olha, essa bicicleta enorme, bem bonita. Oh, Jeanne, você lembra daquela vez que nós participamos de uma competição de bicicletas? Vamos. Ok. Música Música Jane! Viu o que você fez? Bom pessoal, a convivência estava ficando insuportável, porque nós não conseguimos entrar em um acordo. Jane queria fazer mochilão e assim conhecer a América do Sul. Já eu queria ir para o Egito e assim desbravar os seus mistérios. Jane queria dormir e eu queria correr. Eu queria lutar e isso o Jane não queria fazer. As brigas eram intermináveis. Viu o que você fez? Viu o que você fez de novo? Você pisou no meu pé. Bom gente, nós não encontramos outra solução. E assim como Christian e Ralph, Edson e Hudson e Sandy Júnior, decidimos nos separar. Adeus Jane, é o fim. Jane foi para a direita enquanto eu fui para a esquerda. Vamos, faça força. E nós fizemos força, força até que... Nada aconteceu. Vamos, Jane, faça mais força que eu farei aqui também. Dessa vez nós fizemos força, tanta força até que... Não aconteceu nada. A Jane ficou tão triste, mas tão triste, que o seu pneu que já estava bando, furou. Nós corremos para o hospital, para a equipe médica poder nos ajudar. Mas olha gente, calma que essa história vai ter um final feliz. Vamos, equipe médica, por favor. Olha, ele foi enchendo, Jane foi ficando com o ar. Olha, até mais curado, olha a cor do batom dela. Até que... Ah, finalmente Jane ficou curada. Bom, muito obrigado, viu? Ah, e também com a ajuda de um chiclete, não podemos esquecer. Bom pessoal, e sabe o que nós aprendemos com essa história? É que nós não precisamos brigar sobre decidir para qual lugar iremos. Afinal, nós estamos juntos, né? E podemos conhecer juntos o mundo inteiro. É, e também tudo bem que exista bicicleta com apenas uma roda por aí. Mas é melhor a gente crescer junto, não é mesmo, Jane? E a Jane não é tão chata assim como vocês pensam. Ela só fala demais, né? Tô brincando, Jane. Eu amo ela, sem ela eu não vivo. Ela me acelera, ó, e freia os meus impulsos. Ah, Jane. Bom pessoal, agora nós vamos nos despedir de vocês, porque temos uma viagem programada. Mas vocês podem nos acompanhar, porque nós temos várias outras histórias para contar para vocês. Tudo bem? Ah bom, até mais pessoal, vamos para o Egito! O que é isso, Jane? Egito não? América do Sul? Volta aqui, Jane. O que você está dizendo? Repete. América do Sul? Não, agora não. Nós vamos para o Egito agora, Jane. Ó, já sei. Para não brigarmos novamente na frente de todas as pessoas, nós vamos fazer uma votação. Mas primeiro precisamos aprender os sinais, não é mesmo? Bom, Jane mostra o sinal da América do Sul. Aprenderam. Bom, a América do Sul tem muitas árvores, não é? É um lugar, a Jane diz que é bonito. Agora, ó, o sinal do Egito. É assim, aperto da cabeça isso. Ai, o Egito é maravilhoso. Tem faraós, pirâmides, riquezas, né? Tá bom, sem influenciar voto, viu? Vamos lá. América do Sul ou Egito? Tá vendo? Você ganhou de novo, Jane. Eu não sei por que ela sempre ganha. Tá bom, nós vamos para a América do Sul. Mas nós vamos nos encontrar, hein? Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Nós temos muitas outras histórias. E se vocês quiserem continuar seguindo, é só... Tava no final. Tava no final, gente. Até virar o que somos hoje, essa bicicleta bem bonita. É, eu ia. Você foi quase um... Nos tornamos uma bicicleta de rodinhas, até crescermos mais e nos tornarmos o que somos hoje, essa bicicleta. gente, eu esqueci o texto. Comigo, os colegas... Não existiram. Esse negócio de áudio, você tá gravado? Tá, tá gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.